Mais uma vacinação em massa aqui no município de Rolim de Moura, o drive-thru, atendendo tanto no espaço alternativo quanto aqui na unidade de saúde Albert Sabin. A gente vai conversar com a Geissiane Lobach, que é a diretora da unidade, que vai falar um pouco mais dessa vacinação hoje aqui também. Geissiane, hoje, muita gente, uma idade bem avançada, de 20 a 28 anos, e quando a gente vê a população realmente veio para se vacinar. Nós estamos usando aquele velho modelo que a unidade Albert Sabin vem vacinando, porém, até ontem nós estávamos vacinando apenas o bairro São Cristóvão e zona rural. E hoje nós estamos vacinando toda a cidade de Rolim de Moura, todo o município. Nós não temos uma perspectiva do número de pessoas, porém, estamos preparados para o número de pessoas que aparecerem, que comparecerem para serem vacinados. Hoje, pelo que a gente está vendo aqui, o atendimento vai até altas horas. Sim, na verdade foi informado que seria das 16 às 22 horas, mas nós sabemos que a partir das 22 horas terá muitas pessoas na fila. E existe um referencial, é aquilo que a gente não pode fazer, um diferencial naquilo que a gente não pode fazer lá no espaço alternativo, no espaço aberto, que é a questão de lançar a vacina. Então, assim, naquele velho modelo que a gente fazia, nós estamos preenchendo o cartão, lançando já no sistema SIS-PNI e vacinando as pessoas. Então, isso facilita porque, posteriormente, não precisa de uma outra pessoa estar fazendo o lançamento da vacina. Então, se você foi vacinado, posteriormente, verificar no sistema, já vai estar lançada a sua vacina. Dessa vez, esse drive-to também é esse diferencial, né? No espaço alternativo, quem tem carro e moto, e aqui quem está a pé. Para facilitar, até para adiantar também. Sim, e se torna bem mais acessível às pessoas. Por quê? Em outro momento, quando nós fizemos lá no espaço alternativo, aquele número de pedestres acabava gerando um tumulto, e é o que eu afirmei anteriormente para o pessoal que está aqui esperando ser vacinado. Eles ainda não foram vacinados, e mesmo depois de vacinado, nós estamos numa fase ainda crítica, que se faz necessário o distanciamento. Então, assim, tendo eles aqui, todo mundo em fila, nós estamos com quatro filas, tentando manter o distanciamento, porque a gente sabe que também não é fácil, e o fluxo dentro da unidade também controlado. E aí